Nosso plano de aérea ser o melhor da quebra Hoje o plano é bem maior que só fazer moeda É mais um dia de rasante pela costa norte Reigada, brinda comigo e sassó Vamos ver gente hoje, só te volto O que vocês querem ver? Hoje! O que vocês querem ver? Hoje! O que vocês querem ver? Hoje! Eu vim lá de Tom Gonçalo só pra cacar com você Então se liga não paca o bolete que eu sou singelo Quanto comigo? Dez? Acho que é zero Sabe por que eu mando pra todo improvisado? Mas tu pra caramba e tu vai ser arrebaixado Oito por hoje, me toma calma Eu vou chegando agora e vou rimando com uma alma Eu vou te atacar, porque eu sei que você é um bosta Vamos ver o que esse cara tem de resposta Então se liga chego pelas suas costas Não me encosta com parceiro, agora te falar Eu tô aqui no palco sem salto Então tá vendo lá de Campos é o índio 8K Que chegou para rimar Então vou te dizendo, Pelé Acho que não Acho que é mais um magazine da Halé Então se liga agora Nem sei que tinha acabado Hoje, nesse momento, tu vai ser esculajado Lá em São Gonçalo me chamam de Pelé Não vem por trás de mim porque eu gosto de mulher O babo não é louco quando eu proceder Se o viado gosta de tabunga Guarda pra você Então eu não gosto Vou te dizendo Agora, aí, então pega outra via Os malucos falaram mais cedo Vê se entende a porra da batalha Não pode ter pederachia Então se liga no papo Eu vou ter que falar Eu pego outra via Cansei de te escutar Aí melhor, vou te dizer Tá doidão? Tá nervosinho? Ou você fumou desde rir? Não precisa me escutar Essa é minha odisseia Não tô cantando pra você Tô cantando pra plateia Então se liga agora Chego aqui na missão Sei que aqui no Rio Tô rodeado de igual Por isso que não vai além É mais oriundo Eu rimou pra plateia São bons aí pra todo mundo menor Você tem que aprender Isso aqui é verdadeira essência, logo R.A.P R.A.P Então tenho de sobra Não vem com veneno nenhum Tá parecendo uma cobra Então se liga agora Agora, tô vendo Vai tomar no culo Para desgirar seu veneno Eu sou a cobra Até amanhã de manhã Hoje a Eva vai morder R.A.P Eu tô tranquilão Pede pedadinha minha Volta lá pra Adão Tá Então se liga da missão É Vou te passando a visão Então Agora tu virou uma menininha Tu falou que é a Eva Vim te esculachar com o pá de som Adão Uou 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 Olha só Sem sentimentos no palco Por favor Ai 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 Rapaziada barulho Pede os dois a vencer por favor Rapaziada barulho Mas na moral Segundo round Vem segundo round Mano 10 volta Pelé responde Tudo com vocês Kalниц Menino 11 J'ai Sanguei 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 Então sim Liga Agora Parado Eu Preciso de PHD, vou te dizendo agora esse é o esquema Vou travar o seu sistema, com parte vou fritar seu HD Eu sempre aceito inovem escroto, sabe por que? Lençol e caneta na vida nunca ganham jogo Aí melhor, vou te explicar, sabe qual é? Avante na rima, opa! Olê! Então aqui nega do vilão Eu vou chegando e vou fazendo minha função Já que eu sou a Eva, tô do vilão Mas espera aqui porque você é um viadão! Então agora continue e vou Tu falou que vem só no play é jogo, compadre aí Fiz mais um gol, vou te dizendo agora é sem teta Eu sou apelidoso, você vem lá dentro da gaveta Dentro da gaveta, não se iluda Matei a coruxa, aí meu nó, vou te explicar Continua meu amigo, vai pra lá Eu vou falar, vou ficar por perto É o que? Tá com medo de alerto? Manda um papo esperto, eu não tenho medo de rimar Se ligar, sujeito homem, cor de nome Manda um 10, então aí, não sobe Para de caô Mena, para de caô Mais uma vez, Mena, para de caô Mete o peda aqui meu parceiro, eu ajeito Então, vou te dizendo Aí para, para de caô Para de caô Para de caô Porra aí uma que tu falou Então aí, cadê o teu dom da palavra? Para de caô Para de caô Um, dois Ela te ganhou Para de caô Eu tô tranquilão Valeu viadão Tá me chamando de viadão Que isso, mano Presta atenção No que tu tá falando Aí vou te dizendo Por faz diferente Do que tem cara Te dá a bunda E não pegar nenhuma mulher Olha só Tu proceder Se ficar no bagulho Que eu vou ter que te dizer Tô ficando famoso Acho que você perdeu Nunca nesse mundo Pegar mais malico que eu Senhores e senhores Uma salva de bala Para essa batalha Por favor Vou fazer barulho Rapaziada Maravilha Ou Mas quem decide O vencedor dessa batalha São vösseês Exatamente Barulho para Mano 10! Barulho para Pelé! Mano 10! Pelé! Pelé classificado para a próxima fase!